Morando é melhor para invadir o seu bato Quando sabe, pensei, cantando lá bem Sabe de uma barra, ei, não vim pra ninguém E eu pregunto, onde está a gente, a criança de CDP tem sua mulher aí? Que bom, gente, vai ver, suba! E não está, ou na mulher é solteira?